A Comissão Parlamentar de Inquérito Mista da JBS aprovou hoje os primeiros requerimentos, entre eles a convocação dos empresários Joesley e Wesley Batista e convite ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Numa reunião tranquila, a CPMI que investiga a JBS votou nesta quinta-feira 108 dos 118 requerimentos colocados em pauta, perto da metade do total de requerimentos apresentados. Os parlamentares vão pedir acesso a documentos do Supremo Tribunal Federal sobre a delação dos donos do grupo JBS, dados de investigações da Polícia Federal e de outros órgãos. Aprovaram ainda convites para depoimentos, como aos delegados da Polícia Federal que coordenam sete operações relacionadas às investigações da CPI. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e seu chefe de gabinete, Eduardo Pelela, também vão ser convidados. A comissão aprovou ainda as convocações dos donos da JBS, Joesley e Wesley Batista, além de vários executivos do grupo. Do procurador da República, Ângelo Goulart, e do ex-procurador, Marcelo Miller, suspeitos de colaborar com a JBS. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, também será convocado, apesar do voto contrário do PT. As convocações dos ex-presidentes da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, e Maria Fernanda Coelho, foram transformadas em convites e aprovadas. O relator disse que vai se concentrar na apuração sobre o acordo de delação premiada entre os donos da JBS e o Ministério Público. Entre os primeiros que virão contribuir com a CPI, eu gostaria de ver o nome do senhor Ângelo Goulart. O tema das relações nunca foi investigado por ninguém. E isso pode ser algo novo, para aperfeiçoar a legislação, para tornar esse instrumento mais eficiente, para evitar a seletividade, para observar essa questão que envolve também os vazamentos. Mas essa não deve ser a única linha de trabalho da CPMI. Para mim, a prioridade de ouvir procuradores da República é segundo, terceiro nível de interesse. O que nós precisamos é ter um direcionamento técnico. Nós estamos investigando desvios, uma aplicação de bilhões de reais do patrimônio público brasileiro através do BNDES. A votação dos requerimentos de quebra de sigilo ficou para a próxima semana.